E se eu te disser que não existe um país chamado Holanda? O quê? Como? Não, eu não estou bêbado. Na verdade, o país que conhecemos como Holanda, que chegou a três finais de Copa, que eliminou o Brasil das Copas de 74 e 2010, e que tem a linda característica camisa na cor laranja, se chama em português Países Baixos. Esse nome vem do fato de que grande parte do país se encontra abaixo do nível do mar. Então, por que o mundo inteiro chama de Holanda? Não sei. Holanda do Sul e Holanda do Norte são duas províncias dos Países Baixos, justamente as mais desenvolvidas e representativas no século XVII, época em que os neerlandeses, que é o nome correto, expandiram o número de colônias suas em todo o mundo, inclusive invadindo o Brasil, porém sendo expulsos, em definitivo, após a Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. Como esses caras, ao chegarem em Terras Novas, diziam ser de Holanda, em referência à província de onde ele vinha, e não do país, quase o mundo inteiro chamou assim durante 400 anos. É deste país que vem o Feyenoord, o time da classe trabalhadora, um dos maiores clubes do futebol neerlandês, que tem uma acirrada rivalidade com o PSV Eindhoven e com o Ajax de Amsterdã, e que em 1970 conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o título mundial. Tema do vídeo de hoje. Mas antes é importante que você deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 10 amigos, porque Feyenoord tem 10 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Existe uma campanha na Holanda para conscientizar o mundo que o nome do país é Países Baixos, ou ainda Niederlands, em inglês. Só que eu tenho 36 anos na cara falando Holanda, e eu acho esse nome mais gostoso de falar. A nova geração provavelmente vai se acostumar a chamar pelo nome correto. Maravilha! Quando eu tiver 70 anos de idade, eu vou dizer Me respeite que eu sou do tempo que Países Baixos se chamava Holanda, e eu venci a corrida. Se eu falar Holanda, entenda Países Baixos. Certo, tá bom. O Feyenoord é um clube ligado à classe trabalhadora da cidade de Rotterdam, segunda maior cidade do país. Atrás apenas da capital, Amsterdã, que abriga o maior porto marítimo da Europa. O estádio De Cuy é o local no qual o Feyenoord, clube fundado em 19 de julho de 1908, manda suas partidas e tem uma capacidade para quase 52 mil torcedores. A Segunda Guerra Mundial atrapalhou e muito o desenvolvimento do futebol holandês, mas a partir da década de 70, o futebol dos Países Baixos chamaria a atenção do mundo, com suas equipes ganhando títulos europeus e com a seleção chegando a duas finais de Copa. Na temporada 1968-69, o Feyenoord conquistaria o nono dos seus, até aqui, 15 títulos de campeão holandês e com isso ganharia a vaga para disputar a Liga dos Campeões da Europa da temporada 1969-70. Aquele Feyenoord tinha no comando o treinador austríaco Ernst Rappel, vindo do Den Haag da Holanda e que encerrou em 1992 no comando da seleção da Áustria. E jogadores como o goleiro Peters Grafland, vindo do Ajax e que encerrou no final naquele mesmo ano. Os defensores Piet Romen, vindo do SVV Sheeden da Holanda e que encerrou neste mesmo clube em 1972. Rinos Israel, vindo do DWS de Amsterdã e que encerrou em 1982 no também holandês Zwolle. Theo Lasseroms, vindo do holandês Esparta-Loterdam e que encerrou em 1974 no Ghent da Bélgica. E Van Dwyvenboud, vindo do Ajax e que encerrou em 1975 no instinto Harlen da Holanda. Os meias Wien Jansen, vindo da base e que encerrou em 1982 no Ajax. Van Hannegen, vindo do RFC Cherches da Holanda e que encerrou em 1983 no próprio Feyenoord. E Franz Hassel, austríaco, vindo do Schalke 04 da Alemanha e que encerrou em 1978 no First Viena da Áustria. E os atacantes Koe Mullen, vindo da base e que encerrou no próprio Feyenoord em 1972. Oiv Kindval, sueco, vindo do Norrkoping da Suécia e que encerrou em 1977 no também sueco Gotemburgo. E Henk Veri, vindo do VV2 da Holanda e que encerrou em 1976 no também holandês Utrecht. A competição teve uma fase para eliminar adotada apenas de um duelo no qual o Kjoben Ravens da Dinamarca eliminou o TPS da Finlândia. A estreia do Feyenoord aconteceu no dia 17 de setembro de 1969 no estádio de Kuyp em Rotterdam. E o time neerlandês recebeu o K.R. Reykjavik da Islândia e foi um massacre 12 a 2 para o Feyenoord com 4 gols de Rudi Gels vindo do Telstar da Holanda e que encerrou em adequado no também holandês Nack Breda marcando aos 35 da etapa inicial e na etapa final aos 18 aos 29 e aos 43. 3 gols de Oiv Kindval aos 3 e aos 33 do primeiro tempo e aos 21 do segundo. 2 gols de Van Hannigan aos 42 do primeiro tempo e aos 42 do segundo. 1 de Pete Holmen aos 14 1 de Van Dwyvenblood aos 16 e 1 de Hank Veri aos 26 todos esses três na etapa inicial. Enquanto que Baldwinsson aos 30 e aos 37 minutos ambos na etapa final anotou os dois gols a favor do KR da Islândia. A volta se deu no dia 30 de setembro de 1969 novamente em Ronderdan. Não se sabe o motivo talvez na época não houvesse estádios em condições na Islândia e desta vez o Final venceu o KR da Islândia por 4 a 0. 2 gols de OV Kindval aos 11 e aos 14 do primeiro tempo e 2 gols de Rude Gels aos 20 e aos 39 ambos na etapa final. Nos outros jogos o Spartak Trinava da então Tchecoslováquia passou pelo Ibernias de Malta o Galatasaray da Turquia eliminou o Waterford United da Irlanda o Leija Varzóvia da Polônia despachou o Uta Arad da Romênia o Saint-Étienne da França passou pelo bairro de Munique da então Alemanha Ocidental o Vorwarks Berlim da então Alemanha Oriental eliminou o Panathinaikos da Grécia o Estrela Vermelha da então Iugoslávia despachou o Linfield da Irlanda do Norte o Milan da Itália passou pelo Avenir Beggen de Luxemburgo o Standard de Liege da Bélgica despachou o Nentori Tirana da Albânia o Real Madrid da Espanha passou pelo Olympiacos Nicócia do Chipre o Leeds United da Inglaterra eliminou o Lin da Noruega o Ferenc Varos da Hungria despachou o CSK a Sófia da Bulgária o Celtic da Escócia passou pelo Bássio da Suíça o Benfica de Portugal eliminou o Kiober Ravens da Dinamarca o Dinamo de Kiev da então União Soviética passou pelo Áustria Viena da Áustria e a Fiorentina da Itália despachou o Oster da Suécia nas oitavas de finais o adversário do Feyeno seria o Milan da Itália e o primeiro jogo aconteceu no dia 12 de novembro de 1969 no estádio San Siro em Milão e o time italiano venceu pelo placar de 1 a 0 gol do francês Nestor Comban aos nove do primeiro tempo a volta se deu no dia 26 no Dekuip em Rotterdam e o time holandês confirmou a classificação ao vencer o Milan pelo placar de 2 a 0 gols de Wien Jansen aos seis do primeiro tempo e de Ivan Hannegen aos 36 da etapa final nos outros jogos o Galatasaray da Turquia eliminou o Spartak Trinava da Tchecoslováquia o Legia Vazovia da Polônia passou pelo Saint-Étienne da França o Foro Vartz Berlim da Alemanha Oriental despachou a estrela vermelha da Iugoslávia o Standard de Liege da Bélgica eliminou o Real Madrid da Espanha o Leeds United da Inglaterra passou pelo Ferencvaros da Hungria o Celtic da Escócia despachou o Benfica de Portugal e a Fiorentina da Itália eliminou o Dinamo de Kiev da União Soviética nas quartas de finais o Feyenoord mediria a força diante do Vorwartz Berlim da Alemanha Oriental e o jogo de ida aconteceu no dia 3 de março de 1970 no estádio Weltjugend em Berlim Oriental e o time alemão venceu pelo placar de 1 a 0 gol de Jürgen Pippenburg aos 22 minutos da etapa final o segundo jogo se deu no dia 17 no estádio de Kuipe em Rotterdam e o Feyenoord garantiu a valha nas semifinais ao vencer o Vorwartz Berlim da Alemanha Oriental por 2 a 0 gols de Ove Kindval aos 2 e Henk Veri aos 23 minutos ambos no segundo tempo nos outros jogos o Celtic da Escócia eliminou a Fiorentina da Itália o Leijer Vazovia da Polônia passou pelo Galatasaray da Turquia e o Leeds United da Inglaterra despachou o Standard de Liege da Bélgica nas semifinais o time neerlandês teria como oponente o time polonês do Leijer Vazovia e o jogo de ida ocorreu no dia 31 de março de 1970 no estádio Wojska Poschiego em Vazovia capital da Polônia e o placar final foi de empate em 0 a 0 a volta aconteceu no dia 14 de abril de 1970 em Rotterdam e o Feyenoord se garantiu na final ao bater o Leijer Vazovia por 2 a 0 gols de Van Haningen aos 3 e de France Rassio aos 31 ambos no primeiro tempo de jogo na outra semifinal o Celtic da Escócia eliminou o Leeds United da Inglaterra a grande tão esperada final entre holandeses e escoceses aconteceu no dia 6 de maio de 1970 e o palco daquela decisão seria o estádio San Siro em Milão na Itália no tempo normal Feyenoord e Celtic empataram em 1-1 gols de Rinos Israel aos 32 do primeiro tempo a favor do time neerlandês e de Tommy Gemmel aos 30 minutos também na etapa inicial a favor do Celtic o que levou o jogo para a prorrogação e dela o Feyenoord marcou o gol do título por meio do atleta sueco OV Kindval aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação fechando o placar do jogo em 2 a 1 para o Feyenoord que conquistava o primeiro título europeu para o futebol dos Países Baixos O Feyenoord foi campeão da UEFA Champions League em 1970 com Grafland no gol Romen Israel Laceroms Ivan Dwyvenbode na defesa Jansen Van Hangen e Rassio no meio campo Molen Kindval e Veri no ataque mas não para por aqui com o título europeu o Feyenoord tentaria agora o título mundial contra o campeão da Taça Libertadores da América que havia sido os argentinos do Estudiantes de la Plata seria um jogo no país de cada um e se houvesse dois empates ou uma vitória para cada lado haveria um terceiro jogo em campo neutro mas não foi necessário o primeiro jogo aconteceu no dia 26 de agosto de 1970 estádio do Boca Juniors em Buenos Aires capital argentina e o placar final foi de empate em 2 a 2 gols de Etecopar aos 6 e Verón aos 12 ambos no primeiro tempo a favor dos argentinos enquanto que a favor dos holandeses anotaram Van Hangen aos 21 do primeiro tempo e Ove Kindval aos 22 do segundo o segundo duelo ocorreu no dia 9 de setembro de 1970 no estádio de Cui em Roterdam e o Feyenoord venceu o Estudiantes de la Plata pelo placar de 1 a 0 gol salvador do zagueiro Van Daly vindo da base de 581 no Excélsior Roterdam aos 20 minutos do segundo tempo garantindo ao time neerlandês o título de campeão do mundo Música mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo deixa aquele super like motivacional agora no final beleza? bem pessoal por hoje é só e até o próximo vídeo tchau 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 tchau